Bom dia, bom dia pessoal, bom dia Segunda-feira, hoje é segunda-feira, dia 1º de fevereiro de 2016 Aqui na Suíça são agora exatamente 11 horas e 35 minutos 3 horas a mais que o Brasil Galera, ótimo para vocês, os novos inscritos que chegaram no canal Estão curtindo algumas coisas E muito obrigado, já são 76 mil inscritos O canal cresce todo dia, a gente vai procurando apresentar algumas coisas Para o pessoal dessa vivência, dessa introdução aqui na Suíça Como que eu vou evoluindo passo a passo Até chegar no ponto que eu quero chegar, que é rodar com caminhão pela Europa Mas para tudo isso tem que ter um, seguir os passos certinho E nesse, o pessoal novo que está chegando Às vezes não entende muito bem o contexto do vídeo Porque, nossa, dá uma olhadinha nas listas aí abaixo Aí você vai ver outros vídeos Vai ver uma playlist explicando Se inscreva no canal, clica ali naquele vermelho Se inscreva, se inscreva ali, dá um curte Comenta o vídeo, dá um joinha Isso é o que motiva a gente, entendeu? É o que motiva a gente Não dá joinha também Vai de cada um Dá opinião, faz pergunta Para a gente poder ir bolando os vídeos Criando especificamente para informar vocês do que é Essa evolução, essa transestação aqui da Suíça Então, tem vários vídeos Tem vídeos antigos São dois mil e quase dois mil e trezentos vídeos Que nem sei, já perdi a conta De tudo que é tipo de situação Vídeos de humor Se humor, se uns gostam, outros não gostam Instrucional, emocionante Vídeo de estrada, de cidade Por lugares onde eu passei no Brasil Reclamação Ajuda, advertência, encontro com amigos Tem tudo aí E nesse vídeo, como muitos aí me pediram Que queriam saber como que era a moeda aqui da Suíça Como é que funcionava O pessoal tem uma ideia Mas o que me interessa, gente? Cultura Conhecimento não ocupa espaço na vida de ninguém não E é uma coisa que você vai aprender Se um dia alguém te perguntar, você vai saber Isso é muito bom É muito bom você saber as coisas Sabe coisas diferentes Ah, mas eu vivo aqui no Brasil Eu também vivi aí Eu também vivi aí Não tinha interesse nenhum nisso Mas agora eu já sei Se eu soubesse Se eu tivesse interessado nisso Era uma coisa que eu saberia Então eu vou mostrar esse vídeozinho pra vocês aí Um pouco de como que é a moeda O papel aqui da Suíça Como é que faz um pagamento Como é que efetua um pagamento Alguma coisa Desculpa aí um pouco Que eu sou meio repetitivo nas coisas E eu não edito vídeo Todo mundo sabe disso Então às vezes eu falo uma coisa Que um pouco eu tô falando de novo Então Mas é O pessoal entende Boa segunda-feira Tá aí o videozinho O pessoal que pediu pra mostrar Como que é o O dinheiro da Suíça Não é ostentação É evidente Porque todo mundo tem conta E Bora aí Dá um joinha no vídeo Se inscreve no canal Dá uma olhada aí Que você vai ver outros vídeos Interessantes aí Muito obrigado Um bom dia pra vocês Uma boa semana Abençoada pra todo mundo Aqui tá Sete graus Tem sol Tá muito bonito o dia E Vamos atrás Vou ter que sair já também Um abraço Valeu Bom dia Bom dia galera Bom dia Bom dia Aí eu tô rico hein Antes do mais nada Que sempre tem um boca aberta Pra falar alguma bobagem Não tô ostentando nada não Isso aqui é pra fazer Pagamento de conta É É que muitas pessoas aí Pediram pra mim Mostrar as notas Do dinheiro daqui né Do dinheiro aqui da Da Suíça Então é o seguinte O franco suíço Ele Gira no câmbio Hoje parece que eu olhei Parece que tava 4,30 4,30 reais 4,33 Então ele já varia Nessa faixa de câmbio 4,33 4,50 Às vezes Eu já cheguei a pagar 4,92 hein No franco suíço Quando Eu vim Vim pra cá Então Antes que alguém fale É uma bobagem Não é pra ostentar dinheiro Nenhum Só pra O vídeo Pra mostrar as notas daqui Que foi Os próprios inscritos Que me pediram O franco suíço Ele possui Essas notas Ou seja Primeiro eu comecei a falar Uma moeda Não tem nenhuma moeda Aqui pra mostrar Mas quando eu tiver Eu mostro pra vocês São 0,05 centavos Né A moeda começa com 0,05 centavos De franco suíço 0,10 centavos De franco suíço 0,20 centavos De franco suíço Meio franco suíço Que seria 0,05 centavos Aí um franco Dois francos E cinco francos É uma moedona grandona Assim E as notas Elas vem assim Essa aqui Seria uma nota De 10 francos suíços 10 francos suíços Essa aqui É uma nota De 20 Parece aquele dinheirão Do Paraguai Né 20 francos suíços Essa aqui É uma nota De 50 francos suíços Estão vendo Essa é uma nota De 100 100 francos suíços E essa aqui É uma nota De 200 francos suíços Além dessas notas Ainda depois De 200 Ela vem uma nota De mil Mil francos suíços Mas essa nota Ela não circula Em mercado É uma nota Que ela é exclusiva De boca de caixa A não ser Que você peça Peça lá No caixa eletrônico Quando você for sacar Que você quer Uma nota De mil francos Mas você não pega No mercado Não pega Raramente Praticamente É nulo Essa possibilidade De pegar Esse Esse dinheiro Essa nota De 100 francos 200 E Aqui Eu tampei Para no que Na internet Cheio de malandro Né Então Para não dar muito Na cara Esse aqui É o meu cartão De crédito Com a bandeira Da suíça Você pode personalizar Colocar A cara Do Just Bieber Aqui também Sem ser A bandeira Da suíça Esse aqui É um outro Cartão de crédito Meu também Que é um dos maiores Bancos que tem Aqui na suíça E Aqui um restinho De euro Que tem Também As notas De 5 euro 10 euros Que seria Esse aqui 20 euros 50 euro E 200 euros Essa aqui Uma de 20 Euro Aqui na suíça A gente não usa Euro Mas ele É aceita É aceita É aceita Deixa eu ver Se eu tenho ali Uma outra nota maior Tá gente Não achei ali Uma nota maior Essa aqui É de 20 euros Ela também É aceita Aqui na suíça Né Não tem problema Aqui é de 10 E esse aqui É o euro É O euro É facinho Qualquer um Pode jogar No google A cotação Do euro A cotação Do coisa Do Além A do euro Ela tem Notas Estou falando De notas É 5 10 20 50 200 E 500 Que é a mesma história Da nota de mil francos Ela Raramente você vê Essa nota circular Não se passa As 500 euros Em nota de mão em mão Esses são os cartões de crédito Que eu estou utilizando Aqui no momento E Aqui É Você paga tudo No correio Você preenche Esse Depois eu vou passar ali Eu até vou emendar O vídeo Depois Eu vou mostrar lá no caixa A nota de mil euros Eu vou sacar um dinheiro lá Eu vou mostrar pra vocês A nota de mil euros De mil francos Confundi Desculpa Falando de euros Acabei confundindo Eu vou mostrar a nota De mil francos Mil euros não existe Existe só até 500 Que é a nota de A nota maior do euro Que também não circula Não vincula É Trocando por aí A não ser o que você peça no caixa Eu vou Depois eu vou emendar Vai ser dois videozinhos Eu vou mostrar lá no caixa Eu vou sacar O dinheiro Vou pedir especificamente A nota de mil Pra mostrar pra vocês Tomando um cafezinho colombiano aqui Que a proposta Tá muito bom Daí eu vou mostrar Aqui todas as contas É paga no correio Através desse sistema aqui Estão vendo La posta Aqui você vai preencher Nome Endereço A quantidade Pra quem você quer transferir O endereço O nome de quem quer É a mesma coisa Igual no Brasil Praticamente Aqueles envelopinhos Que tem que ter em cima dos caixas Pra você fazer A mesma coisa Só que aqui tá em francês Tem que ser tudo Uma letra de forma Bem ligível Os números Muito bem Claro Porque é uma máquina Que lê A pessoa não digita lá Ela vai colocar Isso aqui na máquina A máquina Vai fazer a leitura Então tem que ser Muito bem claro Os números Não pode haver Rabisco Cuidado Senão você vai Se embanar Todinho na hora De pagar a conta Então você vai colocar O nome pra quem você Quer depositar O nome de quem Tá depositando O endereço Aquele de praxe Pra fazer o depósito E junto com isso aqui Vai o boleto Que você quer pagar Você preenche aqui os dados E você paga Então tudo isso é feito No posto de correio No caso aqui O correio Ele é banco Ele é tudo É a vida da pessoa Que gira praticamente Em torno desse tal De correio Tudo vem pelo correio Tudo é pago lá E normalmente Normalmente não Como chega lá E tem fila E etc Essas coisas Você tem que chegar Já com isso tudo Preenchidinho Você já faz em casa Bonitinho Deixa tudo arrumadinho Pra quando você chegar lá Não ter aquele problema De dar um Com a confusão De número Ou valor Porque a mulher lá Não vai ver o que Contar tuas contas lá Um por um Perguntando Ela simplesmente Quer saber o valor final É tanto É tanto Você vai dar Vai passar na máquina Lá e pronto Então você tem que chegar Em casa Antes de ir lá Você organiza tudo Faça um documento Tudo certinho Pra cada conta Você gera um Sistema desse De depósito Pra aquela determinada Conta Pra você pagar lá Já chega com os valores Tudo discriminado Tudo certinho E assim você chega lá Não vai ter nenhum tipo De problema Se você fizer Faça isso Três, quatro vezes Revisa bem em casa Vê se os números Estão claros O endereço O nome Do quem está depositando Pra quem vai ser depositado Pra evitar Na hora Chegar lá Dar aquele tumulto E você se perder Tudo lá na hora Então isso tudo Tem que ser feito em casa Com muita calma E muita tranquilidade E agora Depois aí Na sequência do vídeo Eu vou mostrar O saque Da nota Vou sacar especificamente Só pra mostrar pra vocês Uma nota De Uma ou duas Vou ver ainda Quanto que ainda Tem que somar ali ainda E tem que pagar Isso aqui é Conta que tem que pagar Conta da internet Conta de 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 tudo Eu vou Especificar Deixa eu Daí tem que pegar Mais dinheiro lá Ah, esqueci de falar Também Esse termo Que a gente Que a gente usa Aqui pra pagar Conta É que a pessoa Se sente mais segura Porque você vai ter ali Automaticamente Você vai ter um comprovante Na hora E tal O dinheiro cai na hora É a mesma coisa no Brasil Que se você for pagar Uma conta diretamente No caixa Automaticamente Já debita na hora Mas é pago Pela internet também É tudo informatizado Normal Um país de primeiro mundo Você pode Pegar e pagar Tudo pela internet Como qualquer outro Sistema bancário Mas Pra maior segurança Pra você ter um documento Ali A pessoa que quer Fazer manualmente Que prefere Como aqui o correio Fica pertinho A gente prefere pagar Dessa forma aí Pra ficar mais tranquilo E já ter um comprovante Na hora O dinheiro já se enviar Na hora Não tem aquele negócio De dia útil Coisa e tal Aí agora Na sequência do vídeo Eu vou sacar Os mil francos Pra vocês verem A nota de mil francos Quanto que é Pra pagar As contas Não é ostentação Lembrando pra vocês Que Tem gastos Tem gastos De internet Tem gastos De aluguel Tem gastos De tudo Como qualquer Casa Como qualquer coisa A gente tem os gastos Também Então É que nem você No dia do seu pagamento Você pegando Você pegando O seu dinheiro Para você pagar Suas contas Tá bom E Obrigado aí E pra tirar dúvida De quem Pediu Pra mostrar As notas Do franco suíço Que O pessoal Estava sempre pedindo Ali Essa aqui É de 200 Depois eu vou mostrar A de mil Pra vocês verem Que Depois de 200 Vem a nota de mil Que não se circula Eu não sei Que esse caboclo aqui Mas tem um cara Mas tem um cara aqui Tá com uma cara De caipira Parece um Parecendo chapolinho Não sei o que é Esse personagem Mas é só você pesquisar Todas essas coisas Vocês sabem Que acham No Google É só perguntar De quem quer a foto De que tá na nota De 200 francos Que você já vai encontrar Isso com certeza Em alguma Página do Google Beleza galerinha Então Na sequência Eu vou mostrar A nota de mil francos Pra vocês E Tem vários cartões De crédito Esse aqui São dois Que eu tenho Pra uso aqui Pessoal O do crédito suíço Que é um dos maiores Bancos aqui E esse outro aqui Também que tem A bandeira Que eu escolhi A bandeira suíça Mas você pode Personalizar ele Com qualquer Outra Outra bandeira Ali Até a foto De alguém Do cachorro Alguma coisa Tá bom Até depois Daqui a pouco Roda aí Próximo vídeo Vou mostrar A nota de mil Um abraço galera Como eu falei Pra vocês Isso aqui É a segunda parte Do vídeo Aí agora Achei as moedinhas Aqui ó Essa aqui É a moeda De cinco francos Essa aqui É de dois Tá vendo ali Deixa eu dar um zoom Aqui Essa é de Um franco Essa é dez centavos E essa aqui É cinco centavos Só faltou De meio franco Aqui que eu não tenho Que seria no caso Cinquenta centavos E essa aqui ó São as notas De mil Que eu havia falado Essa é a nota Mais alta Do dinheiro Da Suíça São as notas De mil Depois da de Duzentos Vem a de mil Essa é de duzentos E essa aqui É a de mil Mil francos Ó É bonita né É a mais bonita Então esse dinheiro aqui Ele não circula Por aí Ele só Quando você pede No banco Que eu pedi lá Pra vocês Pra mostrar pra vocês Que é o dinheiro daqui Lembrando que isso aqui Não é uma ostentação Eu só Tô mostrando pra vocês Porque o pessoal Me pediu E pagar as contas né Valeu galera Entenderam então Obrigado Bom dia Ó que cara feio A nota é bonita A de mil francos É bonita É a mais bonitona Tá bom galera Um abraço Tudo de bom Lembrando que O franco no câmbio Ele varia aí De Quatro reais e trinta Quatro e cinquenta Quatro e vinte e oito Depende do câmbio Depende se é compra Venda Varia nesse tipo Reais No caso Seria de reais Daí é só fazer as contas Que vai saber mais ou menos Quanto é o valor Valeu galera Um abraço Um bom dia pra todo mundo Ótima segunda-feira Tamo aqui na Suíça Agora são exatamente Deixa eu ver aqui Que horas Pra dar uma segunda-feira Bonita pra vocês São dez e trinta e quatro Aqui na Suíça Três horas a mais Que no Brasil E boa semana Um bom dia Tudo de bom pra vocês Bora trabalhar Bora pagar as contas